Música Quero externar minha gratidão ao Eterno Deus por essa oportunidade e também bem dizer ao Eterno pela vida dos nossos presidentes e pela confiança da nossa diretoria que o Eterno continue na sua alma de uma forma toda especial todos que encontraram podem dizer amém? Amém! Números capítulo 6 versículo de número 22 A epígrafe da minha Bíblia diz o modo de abençoar os filhos de Israel E falou o Senhor a Moisés dizendo Fala a Arão e a seus filhos dizendo Assim abençoareis os filhos de Israel Dizendo-lhes O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei Aqueles que tenham o seu assento pode tomá-lo por gentileza Bendito seja o Senhor Amados, para esta noite Eu quero verbalizar a palavra do Senhor Subordinado a este tema A bênção araônica A bênção araônica Se puderam perceber Desde o versículo 22 Diz a Bíblia que foi o Senhor Foi o Eterno Que falou a Moisés Moisés tinha a incumbência De transmitir A ordem do Eterno Para o sumo sacerdote Arão E os seus filhos Como devia abençoar A nação de Israel Haja vista Que nós estamos No ocidente Tão acostumado Com o termo bênção Que nós falamos Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Aí fica aquela indagação Deus te abençoe em que? Deus te abençoe para que? Deus te abençoe aonde? Qual é a bênção que você quer Sobre a sua vida? Às vezes você faz um favor para alguém Alguém diz Deus te abençoe Alguém vai lá e te abençoa Em alguma situação Deus te abençoe Porém Porém O termo abençoar aqui É muito mais profundo Do que simplesmente verbalizar Benção 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 Automaticamente Quando eu falo Que o Senhor te abençoe Eu estou declarando Que Abraha Segundo a língua hebraica Quer dizer Benção As brahotes As bênçãos do eterno Elas tem uma finalidade Qual? Todas as bênçãos Que são proferidas Pela boca de um judeu Seja ortodoxo Seja messiânico Seja por um estudante Da Torá Do Neviim Do Ketuvim Que é a divisão bíblica Do Antigo Testamento Que é a lei Os escritos E os profetas Sempre vai ter Este início Bendito é o Senhor Nosso Deus Rei do universo Sempre vai começar Assim Quando o eterno Diz para Mosher Que deveria Abençoar O povo Desta forma Ele está falando Toda a bênção Toda a fonte Toda a essência Tudo que precisa De bênção De graça De misericórdia De unção Só pode vir De uma pessoa E esta pessoa Não é da terra Esta pessoa Habita Num lugar Inaccessível Onde um dia Nós iremos Entrar Num corpo Glorificado Pronto Para viver Na eternidade Então quando Eu digo O Senhor Te abençoe Eu estou Declarando Eterno Eu reconheço Eu reconheço Que tu és A fonte De toda a bênção Da humanidade Isto é Colocar o eterno Em primeiro lugar Isto é Dar a continência Para quem merece Isto é Você Colocar a mão Na boca E reconhecer Se eu falo É porque Ele existe Se eu prego É porque Ele existe Se eu canto É porque Ele existe Se eu falo Em línguas É porque Ele existe Se eu sou salvo É porque Ele existe Se eu estou aqui É porque Ele existe Se eu respiro É porque Ele existe Se eu sou abençoado É porque Ele existe Se existe céu Terra e mar É porque Ele existe Se tem milagre É porque Ele existe Se é fiel, é porque ele existe Se tem porta aberta, é porque ele existe Oh glória Mas nós temos a dificuldade Nós temos essa dificuldade De quando nós entramos na presença dele Uai pastor Ronaldo Desde quando eu cheguei, que eu entrei na presença do Senhor Andar na presença é uma coisa Estar na presença é outra coisa Viver na presença é totalmente diferente Tem gente que anda na presença porque Deus é onipresente Está em todos os lugares Tem gente que entra na presença só quando quer milagre Quando quer resposta Quando as coisas estão indo ruim no ministério, no seu trabalho Lá no seu igreja, congregação Agora, estar na presença é para quem reconhece que ele é provedor Que ele é Senhor Porque tem gente que entra na presença porque tem interesse Tem gente que entra na presença porque quer um sinal Tem gente que entra na presença assim Eu preciso de uma resposta Mas quando tem alguém que vive na presença É diferente Está chovendo Bendito seja o nome dele Está calor Bendito seja o nome dele Ah, alguém está enfermo Bendito seja o nome dele Aconteceu o milagre Bendito seja o nome dele A porta abriu Bendito seja o nome dele Alguém foi desempregado Bendito seja o nome Que isso, mas bendito A Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz Em 1ª, Tessalonicenses 5 17, 18 Orais sem cessar E dai graças a ele por tudo Por tudo da graça quando eu posso assinar o cheque tem fundo, oh aleluia da glória quando eu posso pegar o carro e dirigir sem problema aleluia, dar glória quando tem alimentação aleluia, dar glória quando eu tenho paletó sobramos para poder passear, para vir para a igreja a trabalhar, oh glória eu quero ver na hora que faltar paletó, quando foi cantado na hora que faltar o dinheiro na hora que faltar os amigos na hora que faltar, porque nesta hora o eterno até permite escute bem o que eu vou falar o eterno permite até os mais próximos da gente ficar fora não é o senhor colocando os irmãos contra a gente, é porque o negócio é comigo e com ele o que Deus está falando conosco? ou você aprende a conviver comigo no deserto ou você nunca vai aprender a conviver comigo no que eu estiver na benção na benção é fácil eu quero ver na hora que o deserto chega se você reconhece que eu sou senhor é aí nesta hora que a gente lembra de quem? Jó lembra de Jó Jó não conhecia o eterno de ver ele conhecia de ou ou ouve você já conhece Deus já viu milagre na tua vida? já viu Deus libertar alguém? já viu alguém levantar e andar Jó só conhecia de ouvir era tradição isso é de pai para filho na cultura e segundo a história segundo a canonicidade dos livros segundo a história bíblica o livro de Jó está bem perto da época do patriarca Avraham o pai de uma grande multidão está bem próximo naquela área e ele só sabia ouvir tradição moral passava-se para o filho passava-se para a descendência o que sabia gente só de ele ouvir o homem levantava de madrugada fazia o local segundo o número de seus filhos só dele ouvir abençoava os órfãos só dele ouvir ele colocava a mão na mão para poder falar só de ouvir só de ouvir ele abençoava até os estrangeiros só de ouvir quem é o eterno e quando tudo acontece a briga está lá no mundo espiritual na terra tem alguém aleluia esperando a resposta todo mundo chega trazendo notícia ruim aleluia aqui que está quando eu estou abençoado quando eu estou debaixo da bênção do eterno aleluia tudo o que acontece eu sei ele está no controle diz a bíblia sagrada que chega todo mundo Jó pega-se tudo bem é tudo morreu os dez filhos perdeu tudo Jó vai pecar você pensa que Satanás não estava lá esperando o momento para ver Jó pecar quando você também é provado você pensa que Satanás não está esperando ver como vai fechar a história para ver se você vai pecar se você vai errar estava lá esperando só que Jó rasga a roupa Jó joga cinza na cabeça vai pecar só que ele não conhecia Jó quem conhecia a cavaná de Jó era só o eterno cavaná é um termo em hebraico quer dizer intenção do coração coração é leve então o eterno sabia a cavaná leve de Ior o eterno sabia o que passava no coração de Jó então nisso Jó chega e entra e fala nu eu saí do ventre da minha mãe nu eu também voltarei Deus ele disse que o eterno deu e o eterno tomou aí assim vai brigar vai se brigar bendito seja o Senhor sabe o que que Jó está falando em hebraico Baru Atar Adonai bendito é o meu Deus criador isto coloca satanás para correr quem conhece a benção do Senhor na hora da prova é o momento pode provar eu sei pode provar eu sei que está acontecendo alguém está querendo saber se eu sou fiel alguém está querendo saber não é o meu eterno Deus que ele conhece o meu coração ele conhece o seu coração mas tem alguém que está querendo te provar vê se você serve vê se você adora ou se tem só título de cristão pastor Ronaldo como que eu vou provar você não tem que provar para mim se na tua cavaná está assim da glória você já sabe o que tem que fazer da aleluia você já sabe o que tem que fazer se levantar a mão você já sabe o que tem que fazer se você entende que a benção do eterno está sobre a tua vida então levante a sua mão e dê glória para ele neste lugar a bíblia sagrada diz fala para Arão vai abençoar assim o senhor te abençoe e te guarde é assim que vai ter que abençoar meu povo e é assim com a mão levantada e você vai ficar com a mão assim para receber o senhor te abençoe e te guarde que é isso pastor Ronaldo porque quando o eterno mandou proferir eu quero que você entenda vou repetir vou reforçar isto não isto não brotou da boca de Arão esta benção veio do céu veio do trono fala para ele Abraão Moisés é assim fala que sou eu sou eu que estou liberando sou eu que estou conectando e quando ele abriu e quando ele abrir a boca eu desço faço a ligação direta eu faço a conexão do trono até a terra quando ele abrir a boca e ministrar eu desço com a minha graça para cobrir os meus filhos e minha filha será que vale um aleluia e te guardar aqui é a mesma coisa que ele falou com o Abraão em Gênesis capítulo 15 Abraão eu sou teu galardão meu filho sou teu escudo ele vai dizer eu sou seu guarda o Salmo 121 o guarda de Israel não dorme o guarda de Israel não dorme ele te guarda tenta mexer com você está debaixo da benção tenta mexer com você tenta tocar em você quem é espiritual entende o que eu estou falando vai ver o que é que vai ver Salmo 34 7 o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu temo e o vai ver ministro do Senhor do seu lado te protegendo guardando a tua vida eu te pergunto alguém aqui sabe que está debaixo de uma proteção divina e que se alguém quiser tocar em você vai ter que brigar com Deus que te resgatou lá do mundo segundo ponto desta benção maraônica o Senhor o Senhor faça resplandecer é o que aconteceu com Moshe lá no monte ele sobe fica lá no monte recebe a revelação o eterno escreve tudo de novo os mandamentos está tudo lá escreve tudo 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 e nisso quando ele desce êxodo 34 29 a seguir nós temos tudo isso que ele descendo do monte o rosto de Moisés a face de Moisés tudo que estava ali Moisés então desce com o rosto brilhando sabe o que é isso você lembra do Éden Adão sabia que hora que o eterno estava chegando no Éden porque que eles não percebiam que estavam nus porque o brilho da Shekinah a presença tapava isso guarda a presença da Shekinah tapa a minha nudez e inibe de eu pecar a falta da Shekinah me deixa vulnerável e me coloca para pecar alguém entendeu pergunta para esse irmão a Shekinah está brilhando aí a Shekinah está refletindo aí se não tem Shekinah as vergonhas aparecem mas se tem Shekinah só consigo enxergar o Criador se a Shekinah está sobre mim eu sou sensível e sei que ora quando que o eterno está no jardim mas sem Shekinah eu só sirvo para esconder porque eu estou nu mas se tem Shekinah eis-me aqui eterno eu estou pronto para adorar fala com esse cristão segura na minha mão só um pouquinho aqui me faça me faça a gentileza de olhar na minha face e ver se ainda brilha a primeira coisa que brilha quando a Shekinah está é o nosso caráter de cristão é a primeira coisa aonde chegamos todo mundo sabe você é crente não é bom eu vou entender eu estou entendendo você falou que é crente crente até os demônios são crente é quem acredita os demônios não acreditam mas não obedecem está na Bíblia Tiago falou isso cristão é diferente cristão tem característica cristão até a fala dele condena ele cristão até o jeito de andar condena ele cristão até o jeito de vestir condena ele Pedro fugindo servindo Jesus de longe foi esquentar o fogo você estava com ele não, não estava você veste igual ele você fala igual ele a sua fala te condena quando a Shekinah está sobre mim todo mundo sabe não precisa bater continência todo mundo sabe ele é crente ele é crente ele é crente ele é crente alguém entende essa verdade olha a benção olha a benção olha a benção Moisés desce do monte não percebe não percebe que o rosto está brilhando ele não percebe e desce normalmente com as tabas da lei alegre porque ficou um tempo conversando com o eterno o eterno escreveu tudo de novo para ele o lanjou menala síbia a lei está descendo e todo mundo está olhando para o rosto dele e ninguém ele não perguntou nada ele está indo e o povo está assim e fica não consegue olhar a glória achei que não estava no rosto dele ei oi diz a bíblia sagrada que depois se Moisés seu rosto está brilhando o que aconteceu eu estava num diálogo com o eterno nós conversamos estava bom demais ele conversava e eu ouvia eu falava ele me ouvia ele falava eu ouvia aleluia e eu falava e ele me ouvia dava muito bom só desci porque ele mandou descer para trazer a lei porque se fosse olhar eu ficava lá em cima mas que lugar bom que lugar gostoso apresenta Moisés você tem que colocar um véu por que? seu rosto está brilhando demais o povo não está aguentando seu rosto brilhando assim não ah não está não coloca o véu então para conversar com o povo aleluia e colocava o está na hora de eu ir conversar com o eterno não preciso do véu e o rosto brilhar voltava conversar com o povo tem que colocar o véu claro que esse véu representa a parede o véu que impedia de chegar até onde estava a arca da aliança a presença maior do eterno é claro que representa só que eu tenho que ter uma verdade para você nesta noite se você tem brilho da Shekinah na tua vida aleluia carnal não aguenta ficar perto de você a prostituição quando chegar incorporada em alguém vai olhar você está brilhando eu vou embora quando chegar com pensamento mau para te perturbar olhou para você eu estou indo embora depois eu volto está acontecendo alguma coisa diferente oh meu pai celestial barua taradonai elo reino eu quero que você entenda hoje o todo poderoso chama-nos vem para o monte que eu vou te mostrar onde você perdeu o brilho alabaioquea sébia vem para o monte que eu vou te mostrar qual esquina que você perdeu o brilho vem para o monte que eu vou te perder em qual vou te mostrar em qual lugar geográfico do planeta você perdeu a minha Shekinah venha para o monte que eu vou te mostrar como que você recupera o brilho da Shekinah se tem alguém interessado faz alguma coisa Deus tremendo Deus pode ser Deus A churra de cada um! 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 A Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém para não ser julgado, a Bíblia diz, ensinamento de Yeshua Ramachê, Jesus o Messias, não julgueis para não ser julgado, mas vamos ser bem transparentes. Se você é árvore de Deus plantado na casa, você tem que ser que nem palmeira, que floresce todo ano, segundo a geografia da Palestina, naquela região, que me diga que o nosso querido, nobre, pastor divino, nosso pastor em Boa Paz, nosso pastor, a gente também já foi naquela região e sabe, pelo menos três vezes anuais, ela floresce, se está na presença e se tem chequená, vai florescer, vai ser que nem o cedro do Líbano, por que o do Líbano? Porque ele é diferenciado, o cedro do Líbano, três anos, a raiz cresce um metro e meio, o caule só, só meio metro, por que? As raízes vão procurar os lençóis freáticos, se plantou perto de rocha, cantou Davi, a raiz vai descendo, enquanto ela não fazer uma curva e abraçar a rocha, ela não para, aí depois que ela faz, ela continua crescendo, quem está na presença? É que nem cedro do Líbano, que cresce quarenta metros de altura, para aguentar a altura tem que ter profundidade, tem que ter raiz, segura porque agora que vem o Mocotó, o Eterno fala com a nossa igreja, comigo, com você, se você quer crescer no ministério, se quer ter, alcançar as nuvens, tem que ter raiz, tem que ter raiz, tem gente que está crescendo, aleluia, que nem bolo de micro-onda, vai lá, coloca os ovinhos, leite, bate, pronto, está pronto, de repente já acabou, está sem raiz, está sem alicerce, está sem rocha, está sem água, está sem base, aí quer largar ministério, aí quer dividir ministério, aí quer perseguir alguém, aí quer batalhar contra alguém, quer fazer tudo de errado, porque está sem raiz e sem chequinar. Você lembra do discipulado, as três lições, quem é Deus, quem é Jesus, quem é Espírito Santo, quem é diz, quem é oferta, batismo com Espírito Santo, batismo em água, céu, inferno, donos espirituais, você lembra disso? base, tem o módulo 1 e módulo 2, base, tem que ter base, tem que ter base, tem que ter base, tem que ter base, a primeira coisa que um oleiro faz do vaso, é a base, o eterno está falando, eu vou abençoar, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele, sobre ti, e tenha misericórdia de ti, misericórdia de ti, há um hino que é cantado lá em Israel, quer dizer misericórdia, tem a recede, que é o amor do eterno também pela humanidade, e a Bíblia diz em Lamentações 3, 22 e 23, são as muitas misericórdias a causa de não sermos consumidos, e elas renovam cada manhã, cada manhã, você está de pé, misericórdia, você consegue, dobre a atenção mais uma vez, dobre a atenção mais uma vez, se hoje o eterno falar, Ronaldo, você vai subir, porque todo dia eu já dou pensando que no outro dia eu vou estar no céu, encontrar como eterno, eu estou aguardando Jesus agora, eu não estou aguardando aqui, eu não estou aguardando ele agora, só que eu falo, eu quero a tua chequenar na minha vida, eu quero quando as pessoas olharem para mim, elas não batem a continência por conhecimento, porque eu sou pastor somente, eu quero que elas vejam na minha face, no meu andar, no meu falar, a presença da tua chequenar, mais uma vez, só tem uma forma dessa chequenar resplandecer, demora mais tempo na presença dele, fica mais tempo na presença dele, eu vou falar algo aqui, eu quero muita atenção, que além de pregar, eu estou ensinando, preste atenção, a Bíblia Sagrada diz, que Moshe ficou 40 dias no monte, sem comer, e sem beber, se não come, não bebe, não pode fazer necessidades também fisiológicas, porque na presença do eterno, não pode acontecer isto, da forma, seis dias, ele fica no monte, seis dias, o que eu vou dizer aqui, eu vou dizer com muita propriedade, porque a minha companheira estava comigo na sala, quando nós estávamos conversando, sobre pregação, sobre igreja, sobre agenda, sobre trabalhos, e nisso eu falei assim, amor, a próxima vez que eu ganho a oportunidade de pregar na sede, eu vou pregar sobre a bênção a única, que o eterno mandou pregar, e tem umas verdades para nós falarmos, passou duas horas, o telefone toca, pastor presidente mandou te ligar, e disse que é para você preparar, para dar uma palavra segunda-feira na sede, o eterno é a minha testemunha, não tem porque eu fazer média, porque eu não tenho esse feitiço, eu peguei e preparei a mensagem, e deixei anotada, rabisquei algumas coisas, anotei ali, foi assim, é isto mesmo, é isto Ronaldo, é isto, e o que eu quero falar com você, é desta forma, Moisés ficou quarenta dias no monte, quarenta dias e quarenta noites, para nós quarenta dias de vinte e quatro horas, quanto mais tempo eu fico na presença de quem é santo, é natural a santidade dele me tocar, quanto mais tempo eu fico na presença daquele que é verdadeiro, é natural a sua verdade ser intrínseca na minha vida, quanto mais eu fico na presença daquele que é justo, é natural a lei dele entrar dentro da minha vida, e eu querer que as pessoas entendam essa verdade também, só que tem um porém, Moisés não ficou somente quarenta dias lá em cima, se quiser anotar, anote, e se quiser me indagar, pode indagar que a gente conversa depois, ele ficou quarenta mil anos na presença do eterno, como é que é? quarenta mil anos na presença do eterno, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, não ignoreis uma coisa, um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia, a Bíblia fala aqui, vou tomar os dias como ano, foram quarenta anos desertos, então as quarenta dias, quarenta anos, não tinha como Moisés descer do monte, conhecendo tudo o que ele conhecia de lei, tudo o que ele conhecia do céu, somente em quarenta dias, o que aconteceu com ele, o que aconteceu no princípio da igreja primitiva, quando a igreja chegou aqui em Belém do Pará, quando a igreja começou nos Estados Unidos, quando chegou lá nas Américas, quando chegou também lá no continente africano, quando chegou lá em Seul, Coreia, e quando chegou no Japão, na China, e outros lugares que tem chegado, o que? o eterno deixa somente a carcaça, o corpo de Moisés fica ali, mas o seu espírito é arrebatado, até a presença do eterno, e o Senhor passa tudo para Moisés, o que precisa, é assim que eu quero, esta é a lei, primeira coisa, vocês nunca terão outro Deus, porque eu sou o único na vida de vocês, segunda coisa, não fará imagem de nada, porque eu sou o único Deus de vocês, terceiro, vocês não vão fazer nada, não vai fazer escultura de nada, vai ter o meu nome santo, não brinca com o meu nome, porque eu sou sã, quarto mandamento, guarda um dia para mim, santifica um dia, para você conversar mais comigo, interagir mais comigo, fazer mais a minha vontade, ler mais a minha palavra, conversar mais, guarda, honra teu pai e tua mãe, recebe toda a lei, tudo, e ele passa para o povo, quando Moisés descia, o povo olhava, esse homem esteve com Deus, esse homem estava com Deus, esse homem estava com Deus, esse homem onde que ele anda, a gente sente Deus, esse homem levanta a mão, a gente sente Deus, esse homem fala alguma coisa, a gente sente Deus, então hoje, 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 o eterno fala, eu te abençoo, e eu te guardo, eu vou fazer, resplandecer, o brilho da minha face, na sua vida, e vou ter misericórdia de você, e tem mais, vou levantar o rosto sobre ti, para que isto, para que isto, quem aqui é pai, levante a mão, automaticamente, você fica que nem, a coruja em cima do filho, não fica? o filho que está aqui, você fica por onde? Sobre a? Cabeça? Só protegendo, na guarda, sabe o que é isso? O eterno está falando, aquele, que habita, no esconderijo, do altíssimo, a sombra, do onipotente, descansará, descansará, ele vai te cobrir, quem tentar mexer, quando você fazer assim, oh, o senhor está aí, não é papai? Aleluia, e você volta novamente, vai andando, oh, o senhor está aí ainda, não é papai? É a presença, é a presença, é a presença, eu quero que você, fique de pé, por favor, Anakayasebe de Calabássia, pegue a sua mão assim, e por gentileza, faça o que eu estou fazendo, coloca assim, o que isso tem a ver, isso é inovação? Não, isso é para você reconhecer, o seu limite, abaixo da sua mão, isso é você homem, isso é você mulher, isso é você, ser limitado, o que isso tem a ver, pastor Ronaldo? Quando você reconhece, que é limitado, qual que é a atitude correta a fazer? Está debaixo da presença dele, quem é autossuficiente, faz isso não, quem é autossuficiente, fica fazendo outras coisas, e depois diz, Deus falou comigo, como é que Deus fala com um camarada, que fica todo dia assistindo, só televisão, filme o tempo todo, como que Deus fala com um camarada, que fica só no Facebook, o tempo todo, como que até não fala com um camarada, aqui no altar, ele fica mexendo no WhatsApp, no telefone, conversando, mandando mensagem aqui em cima, como é que depois, ele quer que quando ele está pregando, ele quer que o povo da glória, ele respeita ele, aí depois assim, ah, mas tem que dar glória, levando crente ruim, crente ruim não, se quer que os homens façam alguma coisa, faça você primeiro, então hoje o negócio aqui é dar glória, se você dar glória, o que vai acontecer? Vai descer, se dar aleluia, vai descer? Se reconhecer que ele é senhor, vai descer? O senhor nesta noite, está disposto a te abençoar, e a Bíblia Sagrada diz, que teve um momento, que Balaco falou, a maldição esse porco para mim, aí o profeta, não dá para maldição, qualquer eterna pessoa, contra Israel, está aqui, não vale, ó, números capítulo 23, versículo 22, pois contra Jacó, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, neste tempo, se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito, eu quero que você diga para esse irmão, alguém vai ter que falar? O que que Deus tem feito? o que que Deus tem feito, o que que Deus tem feito, não é pastor? O que que Deus tem feito, não é ministério? Vão ter que bater a mão na vó, não é que Deus abençoou mesmo? não é que está abençoado mesmo? então segure na mão desse cristão e fala, vamos orar juntos agora, como é que vai começar a oração, pastor Ronaldo? é assim, bendito é o teu nome, maravilhoso é o teu nome, se você acredita, levante a mão do teu irmão junto com a tua, a narossi a bai coni elevácia, ori minai ongolo keste mahai, anunokiesi ablandoresia, urribini orando rosti binai assé, e é fada e recada de minai, e é ischimehá, e é rebanai panai do lehá, e é rebanai do lehá, e é rebanai do lehá, e é rebanai do lehá, venha sem lehá, xalão, que o eterno te abençoe, igreja de Medim, e te guarde, que o eterno, que esplandeça o seu rosto, sobre ti igreja de Medim, e tenha misericórdia de nós, e o eterno, levante o rosto, sobre ti, e te dê a paz, se acredita, receba ela, receba ela, receba agora, 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 recebe, receba a benção agora, receba a benção agora, receba a benção agora, Continue, continue, continue A bênção está aqui A bênção está sobre ti A bênção nos enriquece A bênção nos enriquece Onde está abençoado Acabou o eterno Está hoje Determinamos sobre ti Legenda Adriana Zanotto